5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 É o tempo pra gente criar 4 versos e 4 versos é uma... estrofa certo então como o MC quando esses dois elementos juntos DJ e MC juntos viram reto né? terminando aqui cabe ao MC fazer o verso DJ é o cara que tá no comando do compasso ele pode ser o produtor também ele pode ter criado o compasso ou só por causa do compasso o que que é a diferença de versos e de poesia pra falar a diferença de verso e poesia é importante falar a diferença de poesia e poesia é importante falar a diferença de poesia por exemplo tem uma diferença de poesia e poema poema é a estrutura tipo vários versos juntos são várias traves pode ser pode ser sendo inverso pode ser até uma receita se eu coloco e dar uma receita assim eu entendo que verso, poesia, poema tem uma coisa boa uma coisa o que? é uma frase boa então geralmente a pessoa tem intenção de criar uma coisa boa de falar uma coisa boa mas pode não ser também pode ser um poema sobre... o nazismo não, pode ser o seguinte a palavra poema verso e poesia é sempre... você está sendo poética agora mas... poema pode ser igual ele falou uma receita de bolo pode ser poema pode ser qualquer coisa sendo inverso uma frase boa